Opa, tudo bom? Tô aqui produzindo o vídeo que vocês vão ver agora, né? O que aconteceu foi o seguinte... Eu tava lá, de boa na minha escola, né? Aí eu vi que ia começar uma raid de Alola Raichu no Pokémon GO E eu falei, por que não ia pegar? E tipo, era muito difícil eu tentei arriscar Como já é óbvio, eu não consegui vencer ele, mas vocês vão ver o meu progresso aí Eu decidi postar isso porque, sei lá, o vídeo que eu preparei pra hoje Eu decidi que eu não vou postar ele hoje, eu vou postar esse aqui de agora Então, tem vídeo programadinho até... Deixa eu ver, tem o de hoje, quarta, quinta... Tem até sexta-feira, tem vídeos prontos E hoje eu vou tentar gravar mais dois pra sábado e domingo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Mas eu espero que vocês aproveitem essa aposta que eu fiz Não vai ter muita edição nem nada, eu só vou dar um cortezinho ali Vocês vão ver o barulho pra vocês terem uma noção do que eu passei, né? É isso, fui! O que você acha? É isso, foi! Eu vou ver o barulho pra você E aí Vamos lá. Vocês ainda não entenderam que eu estou indo atrás de uma rádio de Alola rechou e eu não posso perder. Não é um dito, porra, tá, mas era 100% improvisado então não esperem grandes coisas. Deixa eu tirar esse motor stop, fica muito longe ainda a ride, fica um pouquinho, apareceu. Vamos lá agora. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Ok, pô. Vamos ficar só Ai, caralho Tem que andar muito mais pra frente agora Pra seguir reto então Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Isso aqui é a lefta Computando bem Foda-se, foi. Tô de brincadeira que é mais longe ainda. Caralho! Onde é que é essa porra, gente? É não. Onde? A abelha rosa. Não é possível, eu não tô andando. Pera aí. Deixa eu abrir de novo. Estou travando um pouquinho. Está tranquilo. Espera aí, porra. Vamos ver. Essa é a B. Caralho! Então pera, calma. É um pouquinho mais pra trás. Desce. Já tem nada. É um pouquinho mais pra lá. Só tá pra caralho. Não. Vai, fica nessa pouca bola. Ficou. Tá. Eu acho que aqui já pega, Raid. Né? Pega. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. O equipe que ele recomendou é boa. Vai, eu vou usar essa aqui, pera. Saco, ele aqui. Mistcatch. Eu não consigo ver o tipo dele. Isso que fode. Eu vou tentar mesmo assim, vai. Vou dar um corte agora e já volto. Bora. Vamos lá. Eu não vou começar com o meu Raid. Vamos lá. Vou até tirar pra esse carro agora. Tá gravando, pelo menos. Vamos lá. 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 Ai, espera que dê, espera que dê, espera que dê. Acho que não vai dar não. Acho que o tempo não vai colaborar com a gente. Quando a gente vai com a vida amarela eu troco. Tá, eu só vou usar esse último terremoto aqui. Beleza, vou trocar pro Wishcast. Vai, 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 vai. Troca, troca, troca. Não, espero que dê. Ai, dá, tá super dando. Dá, beleza. Tá dando. Vai, Wishcast. Vai, Wishcast. Vai, Wishcast. Nevasca, vai. Vai, Wishcast. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho menos de um minuto. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não. Eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir, não. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Tomou. Ai, eu não vou conseguir, tem um minuto só. Vai, Pink's here. Vai, Pink's here. Ai, tem um minuto só. Foda-se, vai de riding. Eu não vou conseguir, não. Eu não vou conseguir, não. Pode deixar ele com a vida amarela, mas eu não vou matar ele, não. Ai, deixei com a vida amarela. 30 segundos. Não, eu não vou conseguir, não. Vou morrer a cruz aí. Não, se for assim, bota o pincer. Eu não vou conseguir, merda. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não. Ai, não, velho. Teste brincadeira que vai ser muito quase, velho. Ah, não. Tá. Eu vou vender. Eu vou deixar ele com a vida amarela, mas eu não vou ganhar dele. Perdi. Gosto. Ah, posso tentar de novo? Ai, eu vou tentar mais uma vez. Espera. Se for assim, eu vou tentar mais uma vez. Vamos rápido, vamos rápido. Rápido, rápido, rápido. Gira tempo, rápido. Gira tempo. Tenho 19 minutos. Vou usar a poção máxima, que eu tenho bastante. Foda-se. Vai, vai. Cura, 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 cura. Vamos de novo. Espero que... Ah, será que ele tá com a mesma vida que eu tava antes? Ou será que ele vai reiniciar a vida? Eu acho que ele vai reiniciar a vida. É, ele vai reiniciar a vida. Foda-se. Era a cruz não super efetiva. O scissor é. Então eu vou usar o scissor. Typlosion. Vamos lá também. Vou botar isso aqui mesmo. Quem mais bota é o scissor. Mas eu não sei quem mais botar. Eu não sei. Sei lá. Vou tentar botar o... É, foi com a vida original. Merda. Vamos tentar mais uma vez pra andar. Vamos tentar mais uma vez. Vamos começar lá o porn, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.